Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE Nesse caso é o show do nosso Monday Night Raw Então sem mais delongas você deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa, belezinha, belezinha, belezura Não se esqueça de acessar os palmas do canal Atchim Celere Tem vídeo novo lá essa semana, não perde porque teve luta, teve campeonato lá com alguns alunos né Os dois venceram aqui por sinal Então em breve vai sair o corte aí dos combates, você vai lá e dá uma moral né Dá uma assistida lá porque eles arrebentaram no último evento E é que vai ter mais competição mês que vem viu Então tá voando Atchim Celere, tá voando né, a economia tá bombando Mas gente, seguinte, o Roller essa semana Ele iniciou com o Bob Lesher já no ringue e chamando o Brock Lesher pra briga né Não teve nem entradinha não, já tava lá e falou Lesher aparece se você for homem de verdade, vamos brigar de verdade aqui né E aí o Brock Lesher não demorou muito e já apareceu ali então animado né Aparecia ali bem interessado num confronto Mas acho que o Lesher subestimou, ele pensou que talvez ele fosse ter uma certa facilidade Tava até dando uma risadinha O Lashley já foi sando do ringue e aí o Lesher foi pra cima dele ali Até começou melhor ali pra cima do Lashley Porém, depois ali quando ele foi pra tentar aplicar um F5 no Lashley Acabou levando a pior porque o Lashley escapou dele, jogou ele de cara com o poste E depois ainda fez um Spear ali no Brock Lesher quebrando a barricada ali de proteção né Já arrebentando com tudo ali né Logo na abertura do show Não satisfeito, seguiu atacando ali o Brock Lesher E tentou ali então fazer um outro Spear pra quebrar a mesa né Ele tava sendo levado ali pelo segurança de alguns lutadores Mas correu, deu a volta no ringue, foi fazer ali um Spear ali de novo A mesa acabou não quebrando, mas os dois caíram ali pra trás E depois na sequência Pra não restar dúvidas fez um Spine Buster ali pra cima do Brock Lesher Aí sim a mesa foi quebrada Lashley simplesmente destruiu o Brock Lesher Sem golpe baixo nem nada, sem interferência Ele sozinho deu conta de acabar ali com o Brock Lesher né Coisa que não é simples de ser feito Lembrando, esse ano do Day One Ele já tinha já ido muito bem contra o Brock Lesher Naquele combate 5 fatais Mesmo que o Lesher tenha vencido lá e saído como campeão Depois no Royal Rumble ele vence o Brock Lesher Num combate onde o Roman Reigns interferiu E praticamente ali colocou o Lashley em cima do Lesher Pro Lashley vencer Então não é algo que o Lashley tem que se gabar muito Mas ainda assim é um resultado de vitória E no Elimination Chamber eles não tiveram nenhum contato Porque o Lashley sai lesionado no meio da luta E com isso o Brock Lesher vence o combate Mas nem enfrenta o Lashley E agora nessa revanche que eles vão ter O Lashley foi atacado meio que de surpresa Na semana passada pelo Lashley E dessa vez quando não tinha surpresa nenhuma Levou a melhor na pancadaria Demonstrando sim aí que ele é um adversário parelho Para o Brock Lesher Um adversário que o Brock Lesher vai ter que suar Ele que vem de derrotas para o Roman Reigns né Então e aí Kralju Ainda acho que o Lesher ganha Ainda acho que o Brock Lesher vai sair vitorioso aí Contra o Lashley Agora Temos que ver Se vai ser realmente uma volta normal Foi anunciada já para o evento E por enquanto é normal né Mas quem sabe ganhe uma estipulação nessas próximas semanas Eu acho que um no host boro entre eles Daria muito certo assim Para eles poderem ter a liberdade de sair do ring Durante o combate E quebrarem a mesa A barricada ali Sem medo de ser feliz né Sem ficar preocupado com o tempo ali Mas acho que o Lesher Vai ganhar do Lashley De alguma forma né Com Kimura Lucky Com algum golpe baixo Porque O Lesher Talvez ele comece a voltar a ser o Rio Brock Lesher né Não que ele tenha virado Babyface Mas ele estava aquele Twinner virado para Face Né Hoje O Lashley que é o Babyface né Então Assim O Lesher Provavelmente ele possa aí Ser um Brock Lesher Que a gente está acostumado de Viver lá de 2016 Alguns períodos 2015 né Então Fiquemos de olho né Bom De qualquer maneira Na sequência O AJ Styles Os Luke Gauss e Carl Anderson Ali O OC Apareceram para poder ali Então Terem um combate né Contra o Alpha Academy né Mais especificamente aí O Otis E o Shade Gable E aí meus amigos O combate foi bem curto ali Vitória do OC Sem nenhuma novidade Mas depois da luta É o que surpreende né Aparece ali então O Jugman Day né O Finn Balor Rhea Ripley Dominique E também o Damian Priest né Aparecem ali Surgem Então É Pra falar com o AJ Styles E o Finn Balor Começa ali Meio que desprezar Os caras aí que voltaram E falando ali então É Que o Too Sweet É uma porcaria né O Too Sweet aí Não Não serve de nada É Ultrapassado né E eu achei muito engraçado Porque eram coisas que eu falava Sobre o Too Sweet Só que eu falava do Balor Fazendo o Too Sweet né E hoje o Balor Fala o que eu falava Sabe Tipo É muito irônico Ser justamente o Finn Balor Ser esse cara Fazer esse tipo de Crítica Entre aspas Bom De qualquer forma É No meio das Discussões ali né O AJ Styles Falou que Não entende Porque o Jugman Day Age do jeito que age Já que estão todo mundo ali Por que que eles não resolvem Aquilo Naquele próprio show Naquele próprio momento né Ou será que eles precisam Pedir permissão Da mamãezinha né Fazendo referência A Ria Ripley E aí falando A Ria Ripley O Dominique perdeu a linha Pegou o microfone ali né Como você ousa Falar da Ria E no meio dessas Discussões Acabou que A Stel Desafiou ele Para um combate O Dominique aceitou Falou que só não poderia ser Agora porque ele precisava Se preparar né E aí Dentro de uma hora ali Eles iriam então Para um combate Dominique vs AJ Styles E aí vai ter uma novidade Bem legal sobre isso E Na sequência Tivemos a presença Do novo campeão Dos Estados Unidos Seth Rollins né Vem ali todo feliz Apoiado né Cantando ali Sua theme song E aí ele vai E fala exatamente Sobre isso né Que ele é o revolucionário Que ele é o visionário E que ele agora É o novo campeão Dos Estados Unidos ali Título que lhe pertence né E aí ele fala Que naquela noite Ele ainda vai ter que Defender o título Contra o Riddle Que não tem nenhum problema né E que ele vai levar Esse título Para as alturas E que Ele merece aí O patamar que está Chega a fazer mais Referências ali A sua theme song Para ver se o pessoal Cantava ali Juntamente ali Naquela sinfoniazinha né Mas de qualquer forma Ele acaba sendo interrompido Por ninguém mais nem menos Que o Mustafa ali Que vem falar ali Com o Seth Rollins Que ele não está lá presente Para parabenizar o Seth Rollins Nem para reconhecer nada Do Seth Rollins Na verdade ele está lá Para puxar a briga Com o Seth Rollins E quer que essa briga Seja pelo título Dos Estados Unidos né E aí o Seth Rollins fala Cada um está interessado Em brigar com você Em lutar com você Começa a rir dele E o Mustafa ali Vai lá e tira o óculos Do Seth Rollins né E joga fora ali Provavelmente deve costurar Muito dinheiro E aí o Seth Rollins Esperto Começa a falar Olha só Eu entendo Sua frustração Eu sei o trabalho E o esforço Que você tem feito E os projetos ali Que você faz No vestiário Sei que você é Um grande pai Ou seja Começa a falar Coisas verdadeiras Sobre o Mustafa ali Bonitas Só que aí De repente Era só para distrair ele E ele vai lá E ataca o Mustafa ali Dá um Um soco ali para cima Do Mustafa ali Fazendo com que o Mustafa ali Acabe sendo agredido E aí O Seth Rollins já estava indo embora O próprio Mustafa ali Retorna para brigar Com o Seth Rollins Mais um pouquinho Mas não adiantou de muito Não O Seth Rollins acabou ali Então É Revidando E saindo por cima Nesse segmento Né E bom Aí seguindo o show A gente teve ali O Damage Control Presente Porque tem um combate Da Dakota Kai Da US Sky Contra Bianca Belair E a Kancell Ray Né É A Bayley ficou só Nos comentários Mesmo E acabou que Finalizaram bem Ali a Kancell Ray E venceram o combate Sem muita novidade Da Damage Control Aí Seguindo no controle De fato E Mais do que isso Né Digamos que As duas campeãs Ali Elas Nem sempre precisam Da Bayley Para poderem estar Saindo por cima E dessa vez Derrotaram Superseiras mais relevantes Né A Kancell Ray Que esses dias Venceu a Bayley E A própria Bianca Que é a campeã Do Raw Né E semana que vem Está marcado Um combate da Bayley Com a Bianca Não é válido Pelo título Mais Interessante Porque se a Bayley Vencer Provavelmente Ela Deve receber Mais uma chance Aí Na sequência O Riddle Estava lá Falando com O Mustafa Ali Sobre a coragem Dele e tal E de repente Ele separa O Miss Caidão Falando que Está lesionado Não vai poder Competir naquela noite Lembrando Ele tinha combate Marcado Contra o Dexter Loomis Né E Dizendo ali Então que não poderia Na sequência Também no backstage A Cora Jade Do NXT Aparece Para falar Com a Rhea Ripley E pede Para a Rhea Ripley Ser a sua representante No próximo NXT Eu já falei Isso em outros vídeos Não vou falar de novo No próximo NXT A Roxane Pérez Vai escolher Uma super estrela Do SmackDown Para enfrentar A Cora Jade E a Cora Jade Teria que escolher Uma super estrela Do Raw Para enfrentar A Roxane Pérez Né A Roxane Deve estar escolhendo A Raquel Do SmackDown E aí então A Cora Jade Chamou a Rhea Ripley Do Raw Né E Cada um enfrenta uma A Rhea Ripley Acabou Topando Né Lembrando que O special NXT O Halloween Havoc É nesse sábado Dia 22 Bom Aí tivemos a presença Do JBL Né O JBL Então surge E aí de início Parecia ali Que ele estava bonzinho Falando ali Que estava com saudades Do universo WWE Né Mas que ele teria Que pedir desculpas E aí ele diz Eu peço desculpas Por estar tendo Que fazer esse tipo De anúncio Aqui em Oklahoma Né Poxa que porcaria De lugar Cheio de pobre O Texas Aqui do lado Tem que fazer Justo aqui Nessa cidade Que não Tem nem time De futebol Americano Decente Né E começa A descascar Os caras No melhor Estilo de Bial de ser Né E Enfim E aí ele diz Que ele ia apresentar Ali um cara Que É O substituto Do Rey Mysterio Que fugiu Né Pro SmackDown E aí muita gente Talvez esteja se perguntando Por que ele está Do nada Ele resolveu Afinetar o Rey Mysterio É justamente que o Rey Mysterio Foi o cara que Aposentou ele Né E aí Ninguém mais liga Para o Rey Mysterio Então Vem aí O Battle Corbin Né E aí o Corbin Vem praticamente Que é o mesmo Gimique Né De Happy Corbin Ali Porque Esse é Gimique de milionário E Todo mundo Pensou que ele Estava vindo de shortinho Ali E não era um short Era uma calça Só que da cor da pele Então ficou parecendo Um short Estranho Ali Meio curto Com essa capinha E um visual ridículo Do Baron Corbin Muito feio mesmo E aí o JBL Começou a elogiar O Corbin Falar que o Corbin Tem muito potencial Que agora ele vai Gerenciar o Corbin A carreira do Corbin E que na sequência Ele enfrentar o Ziggler Que nos últimos anos Vem roubando o dinheiro Da WWE Que não tá fazendo nada O JBL Ele fala umas coisas Muito boas Saudades do JBL Nos comentários Ele realmente E eu sempre quis ver Ele e o Corbin Fazendo algum tipo De aliança Porque eu realmente Enxerguei no Corbin Um pouco de JBL Aquele maluco chato Que não tá nem aí De agradar público nenhum A ideia dele É realmente ser chato E não é aquele chato Que ele é um bom Rio Talentosíssimo Assim sabe Tipo Que o público Acaba gostando De odiar ele Não Ele é aquele Rio Que não é nada demais Ele é só realmente chato E um cara comum Ali no ring Então o público Tem um É difícil achar Uma fanbase Desse tipo de gente Só gente chata Igual eles Tipo eu Vai gostar deles E aí eu acho Que só faltou o Thierry Pra formar uma stable E aí então Elogiando muito O Corbin Foi lá então E na sequência Teve a entrada Do Ziegler Ele ficou ali nos comentários E o Ziegler Que tava sumidão Vem a enfrentar O Corbin Teve até uma luta digna Mas o Corbin No final Fez o End of Days Venceu o combate E o DBL Vibrou ali com ele É a nova aliança A nova aliança Agora O DBL Empresário Do Baron Corbin Ah vai mudar A carreira do Corbin A partir de agora Eu acho difícil O Corbin não vai ter Novamente Um Money in the Bank Na carreira um dia Igual já teve Falhou lá o cash Duvido que tenha Um título mundial Mas pode ser um Corbin Que volte a ser interessante Dentro do Midcard Muita gente queria A volta do Lobo Solitário Eu tenho Por mim Que é mais ou menos Igual aquele antigo Cheimos Na época Que estava lá Rolando Pouca gente Dava moral Pouca gente Realmente se importava Pouca gente Realmente ali Apoiava Aí depois que acabou Aí que fica falando Que pô Podia voltar Pô eu gostava Será que gostava mesmo Ele tinha até Uma rejeição Na época Quando ele falou O cash A gente até comemorou Mas enfim Aí meus amigos Seguindo também A gente teve ali O Miss Tendo uma Entrevista Com O Baron Saxton Ali E aí de repente Alguém grita Que o Dexter Estava vindo O Miss Parece que curou Ali da perna E foi o Gargano Que estava trolando ele Só para mostrar Que o Miss Estava se fingindo Ali de lesionado E aí o Miss Fala Quer saber Eu vou para outra Sim Posso chamar o Dexter Também o Cameron Grimes Estava ali presente Chamando os caras Do OC Para fazerem Equipe com ele No próximo episódio Da Next Ali Enfim E aí o AJ Styles Fala para o seu combate Contra o Dominique Vamos ver então Como ele vai se sair Contra o Dominique O AJ Styles Que vem sofrendo Até algumas derrotas Recentemente Mas o Dominique Tem que vencer E aí meus amigos O que acontece Rolam as interferências Ok Isso aí é Normal Rolar interferência Teve a Ria Ripley Teve ali O Jogman Day Só que o AJ Styles Dessa vez tem apoio Mas numa 10 O Dominique Conseguiu pegar O AJ Styles Ali com o rolamento O Juizão Contou 1, 2, 3 Vitória De Dominique Mistério Contra AJ Styles Cara Foi muito louco A comemoração Do Jogman Day Porque eles sabiam Do tamanho Da zebra Que tinha sido E não Ai que porcaria Sua imagem O Finn Balor Ele comemorou Ali Meu Deus do céu Ele comemorou Uma classificação Ali A forma como Os caras ficaram felizes Com a vitória Do Dominique Uma zebrasa Né cara Uma zebrasa Aí na história Do Raw Na história Na história Do West Os caras Vibrando ali De uma forma E rindo E tipo Meu Deus do céu Dominique Vencendo AJ Styles É tipo assim Acho que entra na lista Lá de Vladimir Koslovi Vencendo Undertaker O O Ratinho E o Jararaca Lá quando venceram O Seth Rollins É O Fandango Vencendo o Chris Jericho Na WrestleMania O Jinder Mahal Ganhando o título mundial Contra o Randy Orton O Oates Ganhando a pasta No Money Bank E aí tem Dominique Que anda AJ Styles Dominique Beleza É um lutadorzinho Aí e tal Mas ganhar do AJ Styles Né cara Um dos melhores Da história Perdendo pro Dominique É uma zebrasa Assim Sabe Tipo É triste Pro AJ Styles Que já vem Já numa fase Complicada Complicada E aí tem uma derrota Você pensa Bom The Club Voltou O Oates Voltou Agora o AJ Styles Voltou junto Voltou a ter outra derrota Marcante Né cara Tipo Foi dolorido Foi dolorido De ver Claro que eu acho Que eles vão compensar Isso No crowd Eu acredito Que o Oates Denso O Jogman Day Né Porém É Eu não sei Mas deve dar uma moralzinha Também pro Dominique Né Faz tempo que o Dominique Não ganha nada Também Só ganhava com duplas Ali Junto com o Remistério Individualmente Eu nem lembro Qual foi a última vez Que o Dominique Ganhou uma luta Então É Pô Tinha que ser AJ Styles Pra ser o cobaia Né cara Que tristeza Que tristeza Né Putz É Bom Aí depois O Dexter Tava entrando Pro combate Dele contra o Miz De repente Aparece o Miz Então ali E começa A encher o Dexter De cadeirada Sem dó Sem piedade Maluco Ali então Pra cima do Dexter Faz uns carcouche Finale Em cima da cadeira E nocauteia O Dexter Finalmente Lavou a alma Né Pô Ele tava apanhando De graça Há meses Aí Sem fazer nada E não conseguia Se vingar Do Dexter Finalmente Teve coragem E deu uma Surra no Dexter Esse é o Miz Coringado Né Só que aí Lá no backstage O Johnny Gargano Fez uma espécie De ameaça Pra cima do Miz Dizendo que Se o Miz Não contasse a verdade Ele contaria E que verdade é essa? Que segredo O Johnny Gargano Sabe sobre o Miz Que a gente não tá sabendo? Hum? Porque assim Por que que o Dexter Vem perseguindo o Miz? A gente não sabe disso E o Dexter Não fala Então como que o Dexter Vai contar pra gente? Por que ele vem Se perseguindo o Miz? Só que o Johnny Gargano Talvez ele possa Fazer essa função Por nós Pelo Dexter Se O Dexter Não pode falar E a gente Fica sem saber O Johnny Gargano Pode dizer Ele tá perseguindo o Miz Porque o Miz Fez tal coisa Com ele O que seria isso? Qual seria Esse segredo? Hum? Talvez seja Mais ou menos Esse o caminho Né? Aí gente Também tivemos O retorno do Elias Né? O Elias apareceu Ali pra poder Tentar apresentar Uma música Só que o Riddle Apareceu pra interromper Ele Queria participar Do musical Pegou até um tamborzinho O Elias falou Cara Hoje não É minha noite Senta aí Só aprecia a música Né? E o Riddle ficou ali Sentadinho Então esperando O Elias tocar ali Começou a tocar Um tecladinho Mas logo os dois Foram interrompidos Pelo Seth Rollins E aí o Elias Não conseguiu se apresentar E na sequência Então tivemos lá O título dos Estados Unidos Em jogo E o combate Do Riddle Contra o Rollins O combate Tava legal Igual os outros Mas Com alguns adicionais O Elias Ali do lado de fora Dando apoio ao Riddle E o Riddle Consegue fazer Aquela chave De braço Pra cima do Seth Rollins De novo Pender o pescoço dele Só que o Seth Rollins Meio que na sorte Mesmo ali Na raça Coloca o pé Na corda Pra se salvar E aí o Seth Rollins Volta com aquela Inteligência De Seth Rollins Que teve Contra o Mustafa Ali E aí teve de novo Porque ele vê o Elias E fala Quer saber? Pra mim Manter como campeão Tem que fazer o Elias Entrar nessa luta Aí né Causar desqualificação Algo assim E ataca o Elias E aí o Riddle Segue ele no combate Ia fazer um arque O Seth Rollins Escapa dele E nisso Elias realmente Entra no ring Pra tentar Se fingar do Rollins E acaba Trombando Então com o Riddle Foi até melhor Para o Seth Rollins Do que ele esperava E aí o Seth Rollins Faz um Curbstone No Riddle Vence o combate Se mantém como campeão Ainda o Elias Tentou entrar na sequência Levou outro Curbstone Também O Seth Rollins Ataca os dois E sai com o título Dos Estados Unidos Na inteligência Que a gente estava Acostumado a ver O antigo Seth Rollins Ter E pode estar voltando Agora E aí ele ia tentar Atacar o Riddle De novo Colocando ali Um título De baixo Na cabeça Do Riddle E fazer um Curbstone Porém O Mustafa ali Retornou ali E foi pra cima Do Seth Rollins E os dois Estão na porradaria O Rollins Tive que fugir Lá pra galera Com seu título E o Mustafa Ali botou ele Ali então Pra correr E deu a entender O que? Que os dois Aí então Vão ter Uma rivalidade Barra combate Com o Crowd Se aproximando Na Arábia Saudita Faz total sentido Ser Rollins Contra Mustafa ali Seria ou Mustafa ali Ou Mansur Mansur hoje Tá em outro show Em uma outra vibe Então O que sobra É o Mustafa ali Tem o matar o shot Lá na galera Da Arábia Saudita Que deve apoiar Ele em peso E o Seth Rollins Como um campeão Que vem sendo recente Vai tentar Defender esse título Por lá Não acho que o Mustafa ali vence Também não acharia Um absurdo Eu gosto do Mustafa ali Acho até que uma Fanservice assim Não é ruim não Mas não acho que agora Vai ser o momento Acho que ele vai fazer Uma grande apresentação Vai levantar o público E de alguma forma O Seth Rollins ganha Com algum roubo Algum golpe baixo Algum pé na corda Errado Roubado E segue como campeão Ali então Mas Que não Já é uma chance legal Para o Mustafa ali Que nem o desgilizado Estava sendo Então Acho que o caminho É mais ou menos Esse aí Rumo ao Crow Que está ficando Com o card Cada vez mais Interessante É isso aí galera Como vocês acharam Um abraço Até a próxima E fui